Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no caso de hoje eu trouxe para vocês o Pedrinho Matador, que é considerado o maior serial killer do Brasil e atualmente ele está livre desde 2019. Eu decidi trazer esse caso hoje devido a alguns comentários pedindo que eu explicasse melhor a história do Pedrinho, o último vídeo que foi ao ar falando sobre o Lázaro e São Cipriano. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar nos comentários fixado o link do vídeo para que você possa assistir depois. E eu gostaria também de indicar para vocês o canal Felipe Caçador de Lendas, um canal com muito conteúdo, principalmente para quem curte o sobrenatural. Felipe, ele não é um narrador de histórias não. Ele entra em cemitério de noite, mansão mal-assombrada, conta a história dos outros lugares. Então é um conteúdo muito vasto, muito interessante, bem explicado. Então passa lá para conhecer o canal Felipe Caçador de Lendas, tenho certeza que vocês vão adorar. É aquele conhecido apoie quem nos apoia. Já aproveito para pedir que você deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva caso você não seja inscrito. Compartilhe o nosso canal nas suas redes sociais para que a gente possa crescer. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Pedro Rodrigues Filho nasceu em 1954 em Minas Gerais e é o mais velho dos oito filhos do casal Manuela e Pedro. Pedrinho nasceu em uma família disfuncional, cercado de violência e abusos. E ainda estando na barriga da sua mãe, Pedro sofreu a primeira agressão. Pois durante uma briga, o seu pai deu um chute tão violento na barriga da sua esposa grávida, que o bebê sofreu uma fratura no crânio, o que causou uma cicatriz que Pedro carrega até hoje. A sua mãe era uma pessoa muito religiosa, então ela não aprovou quando o Pedro, aos 14 anos, decidiu seguir a religião Umbanda. E isso gerou diversos conflitos no relacionamento deles, fora a agressividade do pai que atingia não só a mãe, mas toda a família. Ainda quando criança, ele foi ensinado pelo seu avô a atirar e ele caçava e matava animais para vender o couro. Aos 13 anos, o Pedro cometeu seu primeiro crime, que foi com o próprio membro da família. Ele teve uma briga com o primo por causa de um cavalo e esse primo o agrediu com um soco no nariz. Então, na primeira oportunidade de se vingar, o Pedro empurrou seu primo contra uma máquina de prensar cana. E ao fazer isso, ele acreditava que o corpo do primo passaria pela máquina assim como a cana passava. Porém, o rapaz ficou com o braço preso na máquina. Ao perceber que o primo não seria moído pela máquina, então ele desferiu diversos golpes de facão no rapaz. E na entrevista que eu vi, ele disse que conforme ele ia dando os golpes, o corpo ia passando, só não passou a cabeça e a cabeça ficou rolando na máquina. Esse foi o primeiro assassinato de muitos outros que o Pedrinho faria. após isso, ele ficou menos de 24 horas detido e disse que a única punição que ele recebeu foi ter que lavar a máquina. Com apenas 13 anos, Pedrinho matou o próprio primo a sangue frio e ele não sentiu nenhum tipo de remorso. E até hoje, ele diz que nunca matou nenhum inocente, que todas as pessoas que ele matou mereciam ter morrido daquela forma. Ainda na adolescência, seu pai, que era guarda escolar, foi demitido por justa causa, acusado de desviar merenda. Então, com o pai desempregado, a família, que já tinha uma vida muito humilde, passou a ter maiores desafios financeiros. E por isso, Pedro matou o vice-prefeito de Minas Gerais em frente à prefeitura da cidade com um tiro de espingarda que pertencia ao seu avô. Ele matou também um outro vigia que ele achava que era quem realmente teria feito o desvio das merendas da escola. E após esses crimes, ele saiu de Minas Gerais fugido para São Paulo, onde se envolveu com o tráfico. Já em São Paulo, ele conheceu a ex-mulher de um traficante já falecido e passaram a morar juntos até que um dia que essa mulher, que era conhecida como Botinha, foi morta pela polícia. Pedro conseguiu fugir, mas continuou na venda de drogas e pouco tempo depois, ele já tinha o seu próprio negócio. Algum tempo depois, ele conheceu uma nova mulher, a Maria Aparecida Olímpia, por quem ele foi apaixonado. Ela chegou até a engravidar dele, mas acabou perdendo o bebê. Mas esse relacionamento não durou muito tempo, porque ele encontrou a Maria morta a tiros. E a frase, estamos te esperando, estava escrita na parede, com o sangue da sua mulher. Para encontrar o responsável pela morte da sua esposa, ele deixou um rastro de destruição e morte, torturando e executando várias pessoas. E quando finalmente ele descobriu que o assassino de Maria era um traficante, Pedro e mais quatro amigos invadem uma festa de casamento a fim de vingar a morte de Maria Aparecida. E nesse dia, ele matou cerca de oito pessoas e feriu mais 16. E isso tudo aconteceu antes mesmo de ele completar a maioridade. Aos 17 anos, ele já havia matado 14 pessoas. Aos 19 anos, Pedrinho é preso e condenado a 128 anos de prisão. Mas estar preso não o impedia de cometer outros assassinatos. Na penitenciária, ele matou cerca de 47 detentos. E foi lá também que ele bateu o seu recorde, matando 16 pessoas em um só dia. Na prisão, ele soube que sua irmã tinha sido morta com quatro tiros. E mais uma vez, Pedrinho esperou a oportunidade e degolou com uma faca cega o assassino da sua irmã. Em entrevistas, ele diz que quando se sentia em perigo, ele costumava pedir ajuda a forças ocultas. E após matar, ofereceu o corpo da vítima ao diabo. Ele também diz que várias vezes bebeu sangue da pessoa morta e só parou com isso após tomar conhecimento de doenças como AIDS. Pedrinho matador era temido na cadeia por ser capaz de matar qualquer um. Certa vez, durante uma transferência de penitenciária, ele, mesmo estando algemado, atacou e matou o companheiro durante o trajeto. Pedrinho era quem costumava defender a sua mãe das agressões de seu pai e, estando preso, o pior aconteceu. Seu pai matou a sua mãe com 21 facadas enquanto dormia. Durante o sepultamento, Pedro jurou matar o seu pai e comer o seu coração. Por esse crime, o pai dele foi preso e acabou na mesma penitenciária que o Pedro estava. Então, ele armou todo um plano e assassinou o próprio pai com 22 facadas, arrancou seu coração, mordeu um pedaço, mastigou e cuspiu. Ele não pensava duas vezes antes de matar, porque se em algum momento ele sentisse pena da vítima, ele acabaria sendo morto. Então, ele esperava o momento certo para poder atacar. Ele tratava bem seus inimigos, se fazia de bobo para ganhar confiança e esperava o momento certo para então poder matar aquela pessoa. Que ele não assustava suas vítimas, ele não fazia nenhum tipo de ameaça. Que a pessoa não ficasse atenta ao que estava por vir. Ainda estando preso, ele recebia diversas cartas de mulheres interessadas por ele e até mesmo propostas de casamento. Uma vez, ele matou outro prisioneiro que ficou observando um dos momentos íntimos que ele estava tendo com uma namorada. E no caso do rapaz que ficou observando a sua visita íntima, depois foi dito que ele tinha matado esse detento porque ele roncava demais. Mas ele desmente esse fato. Pedrinho Matador é considerado o maior assassino em série do Brasil, tendo oficialmente sido condenado a mais de 400 anos de prisão por matar 70 pessoas. Ele ficou preso durante 34 anos, foi solto em 2007, sendo preso novamente em 2011. Na prisão, ele fez diversas tatuagens e uma delas está escrito, mato por prazer. Porém, tempos depois, ele tapou essa frase com o desenho de um escorpião e ele está em liberdade desde 2019. Pedrinho Matador passou mais da metade da sua vida na prisão. Pedro Rodrigues Filho não sentia culpa ou remorso ao cometer os seus crimes. Sentia prazer, alívio e até satisfação. Considerava um justiceiro, pois só matava pessoas que merecessem. Segundo ele, ele nunca matou o inocente. Atualmente, Pedro está com 66 anos, não se orgulha do seu passado e não pensa em voltar ao crime. Pedrinho Matador foi considerado pelos psiquiatras como um psicopata. E de acordo com a ciência, a psicopatia não tem cura. Porém, Pedro se considera curado, pois ele diz que no mundo de hoje ele não ter matado ninguém é porque ele está verdadeiramente regenerado. Pedro se converteu ao cristianismo e atualmente tem um canal aqui no YouTube com cerca de 18 mil inscritos. Quem se interessar em saber mais sobre o Pedrinho Matador tem diversas entrevistas deles aqui nessa plataforma. É bem legal você ter a oportunidade de conhecer a versão dele dos fatos. Antigamente, ele dizia que o sonho dele era matar o maníaco do parque, porque ele não admite estuprador e nem assassinos de criança ou mulheres. E que até hoje é considerado o maior serial killer do Brasil. Então, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se você já conhecia o Pedrinho Matador. Se você tem alguma sugestão de casos que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal, deixe aí também, porque assim que possível eu trago. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva caso você não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até mais, pessoal! E quanto a morte do próprio pai? Aí, o mesmo tanto de pencheirar aquele dono da minha mãe, eu dei nele. Só que eu dei uma mais, 22, por causa do que eu tive que arrancar o beco do coração dele. Mas não comi. Você arrancou, por exemplo? Só arranquei e joguei fora. A repórter falou demais. Em relação ao seu pai? Eu só tirei porque eu jurei vingança. Mas não que eu comi. Mas não que eu comi. Entendeu? Ele sabe muito bem disso. Tudo que eu faço, eu não me arrependo. Nunca me arrependi, não. Aí, fui preso. Estava sossegado, trabalhando. Entendeu? Estou sossegado. Vou à luta de novo. Fazer o quê? Né? Se aconteceu, aconteceu. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Muito sossegada. Não tenho. Não tive tempo pra isso, por enquanto. Não deu tempo. Só na cadeia, porque faz três anos que eu tô na rua. E nesses três anos, o senhor tenta voltar a uma vida normal? Tentei voltar ao normal, convortei, trabalhando, sossegado. Entendeu? E... não sei. O senhor teve uma esposa, teve uma mulher. Como é que foi essa história? Muitos anos atrás, mataram ela, assassinada, entendeu? E foi pobre... foi pobre. Eu era menor ainda. Tinha 16 pra 17 anos, quando mataram ela. Entendeu? E... inimigo, né? Mas... eu fui à luta, mas vinguei a morte dela, mas não trouxe vida dela. E o senhor, no caso, essa morte dessa mulher, tem algo a ver com os outros crimes que o senhor cometeu em seguida? Ou o senhor já tinha essa vida de crime? Não tem. Não tem, porque eu lhe cuidei tudo que fizeram isso, numa atacada só. Não tem. Eu nunca mato as pessoas erradas. Eu mato as pessoas certas. Entendeu? Eu não vou matar o sujeito homem. Entendeu? Eu que nunca fiz nada. Entendeu? Tem muitos bandidos aí que não merecem a gente ter que matar. Entendeu? É ruim. Agora, 99% pilantra. Pilantra. Eu espero não pegar na... Não tirar a vida mais de ninguém. Só se vim tirar a minha. Aí o senhor se derrubou. Ah, rapidinho. Não, eu sempre matei esse tipo de gente, esse inimigo, traideiro, esse tipo de gente. Não se sente heavy nenhuma. Não se sente. Agora, tem os inimigos mesmo que a gente tem que matar, que a gente sente heavy. Entendeu? Mas se de gente aí, a maioria que eu matei... Sente nada. É, porque eu já estava zarado, dentro do presídio. Tinha pedido a minha mãe. Estava condenado um monte de anos. Não tinha esperança de sair mais. Então, vi as... Falar para mim aí. Chegou lá uns trupadores lá na frente. Já ficava esperando. Já ficava esperando. Obrigada. Passa a ter. Passa a ter. Passa a ter.